Eu quero ver essa brincadeira, ó, o Divinão, né, fez o desafio aqui, mas choveu de jeito querendo fazer arroz pro Divino. Pra mim ninguém oferece nada, nada, ninguém quer fazer nem arroz mancido, mas o Divino apareceu receita de tudo quanto é jeito. O Divino está na casa da dona Ademira, tá lá em Aparecida de Goiânia, e foi uma das pessoas que falou, eu faço o melhor arroz que existe. Divino, e aí? Aloares, foi dado o start, começou o meu prato é top, que é o filho mais novo do Top Chef Brasil, que é o reality culinário da Record. E no nosso reality, Aloares, como a gente explicou ontem, a gente vai escolher o melhor arroz de Goiânia. A gente vai almoçar hoje na casa da Ademira, daqui a pouquinho vou apresentar a família dela pra vocês, e o banquete que eles prepararam aqui pra gente, e amanhã a gente almoça na casa de outro telespectador ou outra telespectadora. Depois que o Divinão tiver de barriga cheia, ele vai escolher quem é o dono ou a dona do melhor arroz. E aí, Aloares, a pessoa vai levar esse brinde exclusivo aqui, ó, do nosso quadro. O meu prato é top, olha só esse avental. Topíssimo, hein? Cozinhar, lembrando que participou desse quadro da Record, lembrando que estivemos na casa dessa família, eles disseram que são fãs número um da Record, Aloares, aqui só pega canal 4, não assistem outra emissora não. Vou pedir o Samuel antes de conversar com a Ademira, Ademira tá ali atrás, ó, toda orgulhosa do arroz dela. Aloares, ela disse que ela não ia colocar nada no arroz. Você falou, Divino, é um arroz branco, feito com banha de porco, e eu me garanto tanto no meu arroz, que eu não vou colocar mais nada no meio. Você vai comer o arroz e você vai escolher ele, eu tenho certeza. Mas, ó, ela fez os acompanhamentos, porque ontem eu falei, gente, não vai fazer seu arroz não, porque eu vou almoçar, eu não vou comer seu arroz. Aí ela fez, ó, saladinha de alface com tomate, Samuel Dias mostrando pra vocês. costelinha de porco, olha isso, hum, costelinha de porco, com cebola, com tempero, mandioca cozida, feijão de caldo e, claro, o arroz, que é o astro do dia, que é o prato principal. Agora, Ademira, vem cá, pode vir aqui, por favor, deixa o pessoal conhecer você. A Ademira tava assistindo ontem o nosso programa e aí viu que ia ter o quadro e na hora já mandou mensagem, Ademira. Mandei, né, só que eu não imaginei que vocês fossem me pegar de surpresa. Tava trabalhando, recebi a mensagem e vim correndo preparar o arroz e o resto pra vocês. Você pensou assim, e é tanta gente participando, acho que não vão nem me chamar. Não, não vão nem ver minha mensagem. Aí me fui surpreendida hoje, com vocês me ligando, mandando mensagem, eu vim acelerada pra fazer o arroz. A Ademira, que é manicure, podóloga, deixa eu ver sua unha, se tá bonita, Ademira. Vem a minha, então, tá arrumadinha a minha? Não, tá precisando de um arroz. Tá precisando, né? Eu tenho mania de ficar roendo unha, Ademira. Como é que faz pra parar com isso? Passar uma babosa, pimenta. Passar pimenta. Ademira, conta pra gente o que você colocou no seu arroz que vai me pegar pelo estômago, que vai conquistar o meu voto. Não, eu coloquei o que eu coloco todos os dias, né? Eu normalmente gosto de usar banho de porco. Quando eu banho, eu faço com óleo também, alho e sal, normalmente. Vamos servir, então? Vamos. Ó, o Samuel vai mostrar a equipe ali, ó, que ajudou a Ademira a preparar o almoço. A família toda reuniu, todo mundo ali colaborando, fizeram um mutirão e saiu o almoço. Eu vou sentar, então, Ademira. Vou pedir o pessoal pra sentar junto também. Pode vir aqui, por favor. E a gente vai, então, provar esse arroz que a Ademira prometeu, que é o melhor da região, viu, Oloares? Divino, agora você tem que comer o arroz puro primeiro, viu? Ó, Oloares, tem pergunta? Pode falar, Oloares. Primeiro você vai comer o arroz puro, né? Sem nada, só o arroz mesmo, né? Daqui a pouco a gente volta lá com o Divino. O Divino vai para a fase agora de experimentar só o arroz, que é o prato, é o astro dele lá, né? É, ó, Divino, só o arroz por enquanto, viu? Vamos lá, Oloares. E esse suco aqui é de quê, Ademira? O seu pé de manga. O pé de manga, que a gente faz polpa, que perde muito, né? E a gente tem polpa desde o ano passado, tem um monte de polpa ali. É uma delícia, é uma manga muito gostosa. Então, vamos provar o arroz. Você me serve, por favor, Ademira? Vamos lá. Ó, já vi que tá soltinho. Tá bonito. Aí. Pronto. Vamos provar, então? Só o arroz? Pode provar, Tayron? Pode. Pode provar. Pode ir, Oloares? Pode. Vamos lá, hein? E aí, Edivino? Arroz puro, arroz puro. Ô, Loares. Daqui a pouco eu venho dar o... Tem que parar, viu? Ah, o sinal de internet não tá bom, mas dá pra gente ver, né? Vou fazer o seguinte, Vino. Eu vou chamar a Camila e daqui a pouco eu volto com você pra você dar... Falar o que você achou do arroz, tá bom?